Médica ganha menos ainda. E interessante essa pesquisa. O homem negro ganha mais do que a mulher negra. E, gente, olha o dado da pesquisa. Porque essa conferência vem todas com dados de porcentagem. As pesquisadoras trazem artigos, escrevem livros e tudo tem. O interessante que ela falou na pesquisa hoje é que a maioria das mulheres que chegam nos cursos superiores, que chegam num patamar, a maioria das pessoas que chegam são mulheres. Por que mulheres? Os homens estudam menos que as mulheres. Achei muito interessante essa colocação. As mulheres acabam estudando mais. Mas, mesmo assim, o salário delas em relação aos homens da raça é bem menor. Então, são conhecimentos, são coisas que a gente só vai aprendendo se a gente tiver, né? Robson Campos Adipis. Gratidão, meu querido. Obrigada por estar aqui. Muito obrigada mesmo. Então, quando a gente fica sabendo essas coisas, é quando você está estudando, é quando você está participando. E, hoje, o pessoal está falando. Gente, não é só quem está estudando, não. A gente pode participar de sindicato, né? Eu já falei para vocês que eu participei de sindicato. A gente pode participar de conselhos, conselho do idoso. A gente pode participar de grupos, né? Grupos relacionados à educação. A gente pode estar aprendendo, pode estar compartilhando e pode estar se movimentando na sociedade como um todo. Aonde tiver aprendizado, grupo de estudo como um voluntário, grupo de estudo como alguma coisa, você vai estar trocando conhecimento e aprendendo alguma coisa. Então, é muito, muito importante a gente estar envolvido, porque, às vezes, a gente não quer se envolver, né? A gente não participa, não fica envolvida nesses momentos, nesses conselhos. E é importante a gente estar ocupando esses espaços, porque, se a gente não ocupa esse espaço, outros vão ocupar. E um dado muito interessante que foi passado, eu até fiz uma pergunta a uma das pessoas que estavam, das convidadas na conferência, que foi a, falei o nome para vocês aqui no início, na mesa, e o Dete, ela é professora da, tem 79 anos. Ah, que beleza, Cida! Gratidão, minha linda! Então, o que acontece? Ah, mas, pelo amor de Deus, você é nova, Cida. Você não é? Pode ser ainda. Se já passou na televisão uma senhora de, acho que 80 anos, acho que ela era, não sei se era dos filhos do santo, fazendo curso normal, hoje existe online, o CDERJ, gente, a pessoa leva o diploma, dá o ENF, mas ele faz online, é gratuito. Se já fechou, eu sempre compartilho. Hoje em dia é fácil, é muito fácil as pessoas estarem realizando seus sonhos relacionados à educação. Eu aprendi, Cida, que enquanto há vida, há esperança. Então, sonho tem que ser realizado, linda. Vamos lá. Se puder contribuir aí, estou junto. Tem muitas oportunidades. Então, ela estava falando, eu até fiz uma pergunta, achei muito interessante. Ela falou que com a pandemia, antigamente, a profissão... Boa noite, deixa eu olhar o nome aqui. TV Nonongo, é isso? Nonongo. Gratidão por estar aqui, meu querido. Eu não conheço esse nomezinho, mas eu vou lá depois. Eu faço sempre um destaque, que aí eu vou e depois visito vocês. E eu vou compartilhar também na...